Salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês Marcelo Aponte chegando aqui galerinha para trazer um videozão aí super especial de Free Fire e é caro para mostrar aí mano vocês estão vendo aí que falta menos de 24 horas no momento da gravação desse vídeo hoje dia 15 de dezembro tô gravando esse vídeo com volta das 7 horas da noite tá então é falta menos de 24 horas aí então para tá atualizando a incubadora do Brasil né mano a incubadora aqui do joguinho e você tá na dúvida para vocês será qual skin que vem e qual que não vem mano a gente já tá aqui no servidor vou mostrar aqui para vocês o servidor da Indonésia aqui embaixo que é a Indonésia tá no servidor da Indonésia ele tem uma um adiantamento de quase 24 horas para o nosso quase um dia de diferença né e aqui já chegou a nova incubadora cara eu vou estar mostrando aqui para vocês aí talvez seja até tenham visto em algum lugar por aí né no Datami né lá no Morpheus a skin mas ninguém viu ela aqui dentro ainda do jogo né então vou trazer aqui para vocês para vocês estarem vendo aqui no servidor da Indonésia galera primeiro pô é pô tu ainda não deixou o like doidão capricha no like aí pô vai lá clica no likezão aí se inscreve se não for inscrito e ativa a notificação beleza então vamos lá aqui mano no servidor da Indonésia eles estão eles estão aqui com três três incubadoras cara tá aqui eles tem esse evento aqui ó que os itens desse dessa skin aqui muito da hora é o pacote agente cósmicos né tá aqui ó já tá aqui ó muito bonita aqui chegou aqui para eles agora esse aqui o evento deles vai durar ainda mais alguns diazinhos aqui ó nesse evento deles aqui vai durar não tem a data aqui até quando vai mas eu acho que é pouco tempo 28 dias só 28 dias tá que vai tá chegando aí o jeito disso é o arma royale dele que ele está é essa tá vendo aqui ó essa ss o que que é isso mesmo é SVD tem a m60 é SVD em 60 além das outras armas aqui eu sou a arma da hora mano que tem aqui ó lembrando que eles usam armas tributadas também não tem tributos né a pele é um então deles volta seis dias também para tá buscando no diamante royales eles estão com a jovem delinquente aqui porque é delinquente né pacote delinquente delinquente o diamante mutante que é a feminina tá no Brasil não lembro se é essa aqui ou se é masculina que tá tá naquela caixa especial que a gente ganha lá ó eles têm as esquinhas aqui dentro ó tá aqui as esquinhas dele beleza né e ele também tem esse aqui ó que é uma incubadora do coelho mano do coelho do coelhinho aqui ó um perigo no parquinho coelho atômico ele também tô com essa incubadora aqui também tá além dessas incubadora aqui também tem um ouro royale deles que tá igual o nosso ainda vou até girar aqui eu ainda tenho aqui muito bem beleza e dentro do ouro royale eles têm personagens né coisa que no Brasil não tem né mano mas aqui eles têm personagem então você pode vir aqui pode cair ali quem sabe conseguir até pegar um personagem daqui como você pega o personagem tirar 3 mil ouro em aqui opa viu a roxinha peguei ó peguei ó a stef de grátis maluco de graça aqui nesse servidor jogador enquanto que no Brasil a gente tem que tá pagando horrores aí para tadinho vou jogar logo esses dois aqui eu não tenho as esquinhas aqui nesse servidor não de vez em quando eu entro aqui galera para estar jogando nesse servidor que dá não sempre mas de vez em quando eu tô entrando aqui beleza então peguei a stef também e agora vamos aqui então no sorte real de novo agora sim vamos mostrar a incubadora que tá aqui se liga olha aqui a hora maluco essa animação doidão olha o cara essas esquinas estão muito top muito top mesmo olha só olá a hora em muito bonita lembrando que aqui tá aqui ó janeiro de 2021 vamos dar 01 2021 cara que não acusei será que vai acontecer uma coisa legal no fire vamos aguardar para ver vamos entrar aqui vamos ver as skins é a coisa aqui por baixo o projeto é esse aqui é o projeto viajantes do tempo aqui é o nome da incubadora viajantes do tempo né aí tem aqui as primeiras esquinas feminina olha mano que isso que bonita essa esquina muito da hora mano que vai compensar pegar aqui galera olha só mano detalhe ela tudo primeiro tá aqui ó bonita dá demais mano ela separa aqui ó cabelinho com a toquinha não tem chifre mas tem orelhinha a galera aqui ó essas máscaras aqui é meio parecida com aquelas outras né que vem o óculos e a máscara tá bonita vamos ver aqui a bota olha a botinha que da hora calça calça bonita hein mano olha lá o detalhe velho eu camiseta bacana velho tá tá bonita tá bonita muito bonita essa esquina e a masculina olha aí ó e tipo uma mochilinha já aqui atrás ó seria interessante se isso aqui esconder mochila será que esconde mochila não só esconde colete ó tá a calça calça achei bem 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 da hora também bem bonita não tá aquela calça colada socada né o sapato que eu não achei muito bacana que tá muito grandão mas para isso tem um óculos aqui que separou um do um de 2021 óculos ó trem grudado ali na cabeça dele e o cabelo dele olha mano que aí velho esse cabelo tá topzer em doidão comenta aí galera o que que você acha desse cabelo mano tá muito bonito não tá e aqui ela toda ó ó como olha como é que ela fica aqui ó óculos aí encaixa certinho óculos ali ó eu lembro no fone ali no pescoço da hora o zíper aqui aberto tá muito top essa é o pacote de água e viajante carbono tá e aqui a viajante grafite beleza a segunda pacote viajante lazuli lazuli louco olha tá bacana velho muito bacana a camiseta não é a camiseta vamos ver que os detalhes da camiseta vou passar mais rápido galera que o vídeo não ficar muito longo a calça achou em botinha máscara e cabelinho orelhinha também beleza a masculina tá bem parecida com aquela outra né gente sabe que tem mas que eu vi a gente cobalto você já tem mais uma animaçãozinha ali bacana e o cabelo mano cabelo que eu achei da hora hein velho o cabelo achei muito da hora essa calça também mano que a calça da segunda skin tá muito muito top velho olha aí a camisa e aqui a principal né a de ouro que é oito pedras e três projetos aqui é difícil para pegar a calça que dá para caraca mas essa aqui também tá tá bacana e eu vou por aqui do lado ó tem as letras ele é time time né tempo essa aqui também tem escrito time nossa que já não tem escrito time tá vendo ó essa que só tem aqui não sinto que escrito aqui ó a primeira aqui ela não tem nada escrito na calça só a última e tem escrito aqui na lateral lá time e tem essa animação aqui na perna também muito bacana e aqui aqui também na jaqueta também tem escrito aqui ó a gente no tempo né mano e aqui a masculina pacote de agente áurea e a mais topzera do lado também tem escrito time mano tá muito bonita velho essa incubadora é muito bonita mesmo hein do legal olha o cabelo mano esses cabelos não tá muito louco colocar esse cabelo aqui no Ford velho vai ficar muito da hora velho a calça calça tá show mano e a jaqueta também a jaqueta nem tanto porque tem esse negócio que às vezes atrapalha no meio da trocação se você tiver encurralado numa perto de uma parede isso aqui atrapalha mas fora isso tá topzera comenta aí galera o que que você achou e aí curtiu vai tentar pegar essa incubadora vai pegar comenta aí belezinha então galera esse é o vídeo era só para mostrar incubador espero que vocês tenham curtido deixa o seu like e se inscreve se não for inscrito ativa a notificação e é claro mano se possível segue a gente lá no canal no Instagram link aí na descrição valeu galerinha vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui